Sra, se eu sentar nessa carteira atrás do Léo, toda hora vou ter que ficar fazendo um favorzinho pra ele. Pô, o cara não faz nada sozinho. E você, não se preocupa com isso? Com o quê? Ué, vai passar a vida inteira sem beijar ninguém, Léo. Quem é que vai querer me beijar? Aqui é o Danze Onze. É, aqui sim. Como é que você chama? Gabriel. Ai, eu vou te falar uma coisa, esse menino novo é muito fofo. É, ô Gabriel, a gente vai fazer trabalho com o menino dele me encontrar aqui. Léo, hoje é o dia do eclipse. Vamos ver? Desencana. Minha mãe nunca vai deixar eu ir. Não, amor, eu vou ficar preocupada. A gente pode esconder junto. Onde é que você tava, Léo? Você aí sozinho de noite no escuro? Olha, pra mim é sempre escuro. Imagina que legal você poder ir pra um lugar onde ninguém te conhece. Você pode inventar uma personalidade nova se você quiser. Ué, você não gosta da sua personalidade? Gosto. Mas o problema não sou eu. Oi, Gal. Oi, Léo. Oi. Ah, é uma piriguete mesmo. Tá lá, toda simpática, falando com ele, rolando o cabelo. Léo. Não tem falha das coisas que a gente sente. Não adianta deixar guardado. Com quem é que você imagina o seu grande, amor? É você que disse que na nossa sala só tem sapo. É. Não precisa ser um príncipe. Tá. Isso. Não precisa ser um príncipe. Eu não sei. Não precisa ser um príncipe. É só acompanha agrenaria. A CIDADE NO BRASIL